Família, meus amigos, pessoal que segue a gente aí nos canais, estamos iniciando mais uma viagem, estamos saindo aqui de Chivai e estamos indo para Arequipa, o carro às vezes dá uma falhada porque falta oxigênio até para o carro, mas vamos lá, então estamos saindo aqui da cidade de Chivai, vocês podem acompanhar aí no Google para vocês verem onde é Chivai, então vamos lá, vamos sair aqui da cidade agora, pegar um monte de serra que aqui é bem dentro de um vale cheio de serras, tudo nevada em volta e daqui estamos indo para Arequipa, e vamos lá, são 160 quilômetros e vocês acompanhem a gente em mais esse passeio, em mais essa viagem até Arequipa. A gente já selecionou alguns lugares para passear lá em Arequipa, o guia daqui, o nosso guia daqui de Chivai, nos deu já umas dicas de onde pararmos lá em Arequipa, fazermos um city tour com ônibus que tem lá de turismo, aqueles ônibus abertos e então vamos lá pessoal, vamos para Arequipa aqui no Peru, pertinho, 160 quilômetros, daqui a pouco a gente chega lá, mas acompanhe um pouco mais aqui ó, a cidade de Chivai. A cidade de Chivai Olha só, em 27 quilômetros que subimos a uma altura de 4.950 metros, Olha a serração que já virou, lá embaixo estava sem blusa, não estava precisando de blusa, aqui olha, estamos dentro das nuvens e está 3 graus de frio lá fora, por causa da atitude é lógico, Mas olha só, a serração densa, muito densa, tem que ir devagar, e nós estamos aqui já no alto plano, estamos indo aí para quase 5 mil metros de altitude, e nessa altitude sempre há essa serração, esse frio, esse frio, nariz seco, ar, pouco ar para se respirar, mas é assim, isso é a cordilheira dos Andes, São as diferenças que existem de um ponto para o outro, assim muito rapidamente, questão de meia hora que a gente saiu de lá de baixo, para vir até aqui ó, já é isso ó, Aqui na cordilheira dos Andes pessoal, funciona assim, você sai de uma cidade que está lá embaixo, no meio das montanhas, no meio da cordilheira, sobe, 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 pega neve, pega serração, retão, pega tempo fechado, de repente você chega no alto plano, nós estamos aqui a 4.500 metros de altitude, no alto plano, e olha só o retão, porque nós estamos no topo da cordilheira dos Andes, quando você chega no topo da cordilheira dos Andes, dos Andes vira essa planície e retão, olha, você não precisa quase que nem acelerar, que o carro vai normal na velocidade, olha o retão nesse alto plano aqui, olha só, alto plano e pista não faz uma curvinha, uma retona só, já mudou aqui as nuvens, já começou a aparecer o sol entre nuvens, o tempo está carregado, que é o normal daqui dessa altitude, mas olha aí ó, pastagem de um lado, pastagem do outro, e uma pista que não faz uma curvinha, é uma, são os constratos, os constratos, contrastes, contrastes, são os contrastes daqui, da cordilheira dos Andes, olha o contraste, agora, faltando 20 quilômetros para Arequipa, até agora, os barrancos eram puro pedra, agora virou aqui ó, os barrancos enormes, tudo bem lisinho, de terra, a terra deve ser bem dura, porque olha, o barranco é alto, está vendo ó, bem alto o barranco, lisinho também, olha, e não diz barranca não, olha, está vendo, olha só, a altura desses barrancos, bem diferente do normal, cavado no meio da montanha, e só barranco dos dois lados, até agora ali atrás era muita pedra, estamos chegando na cidade de Arequipa, no Peru, depois de termos rodado 160 quilômetros, desde Tivai, até aqui em Arequipa, 160 quilômetros, estamos chegando bem na boca da noite, 6 horas e 3 minutos da tarde, está já bem escurecendo, é uma cidade grande, Arequipa é uma cidade grande, vocês já vão ver aqui, olha, a confusão do trânsito, muita confusão no trânsito, está faltando 9 quilômetros, para a gente chegar no ponto, ali perto da Praça das Armas, no centro de Arequipa, poeira, cidade grande aqui no Peru, complicado, muita poeira, apesar que aqui é deserto, muito seco, vocês viram aí a gente chegando, aqueles barrancos, tudo seco, pedra, um monte de pedra, pouca vegetação, muito pouca, não tinha praticamente nada, então, é um lugar bem deserto mesmo, é um lugar bem seco, apesar que nós descemos, né, para aqui em Arequipa, a altitude já caiu para 2.530 metros de altitude, então vai ser bom para a gente dormir hoje, nessa altitude, a gente já está bem climatizado, né, a gente já está bem acostumado, com essas altitudes, estávamos em local ali até de 4.000, 4.500 metros de altitude, alguns pontos até 5.000 metros, aqui 2.500 metros, vai ser bem mais tranquilo, para o nosso organismo, né, e está aí, mais um pouquinho aqui, olha, ou melhor, um pouquinho da cidade de Arequipa, mais, 9 quilômetros ainda, olha aí, confusão de trânsito, pista única, mão que vai e vem, as laterais todas, todas, toda com poeira, não tem calçamento, isso também ataca um pouco, agora, me falaram, né, nos falaram, o guia Marcos nosso, lá de, de Chivai, falou que, ou Chivai, né, falou que a Arequipa, lá no centro, é um lugar muito bonito, então vamos lá conhecer, ele nos deu a dica, de irmos numa praça, a gente tem aí um, um estacionamento, que o Paulo e o Jaldir, já estão na frente, vamos lá, vamos, vamos até esse ponto aí, para ver como é que é, a possibilidade de estacionamento, se é tranquilo, quando, nós chegamos, ali na entrada de Arequipa, na área periférica, eu assustei um pouco, eu falei, meu Deus, se for assim, primeiro, que o trânsito, é uma loucura, né, e segundo, que, pista única, um trânsito complicado, um trânsito, muito complicado o trânsito, mas depois que nós entramos aqui em Arequipa, olha, agora já está faltando, dois mil e seiscentos metros, para a gente ir, lá no estacionamento, onde a gente vai, olha o quanto melhorou, duas avenidas, já faz tempo, né, é que eu deixei para gravar agora, aqui, quase que chegando, mas olha só, avenida, tem um túnel ali embaixo, né, olha só, tem um túnel que desce aqui, e pelo jeito aqui, olha, um lugar bem central, aqui, olha, de Arequipa, né, agora estamos entrando aqui, olha, numa secundária aqui, numa rua, aonde vai nos levar até, o estacionamento, onde a gente está indo, mas bem tranquilo aqui, viu, já melhorou muito, a cidade parece ser uma cidade bonita, nós estamos chegando à noite, né, não dá muito para, para a gente ter uma noção, né, mas pelo jeito, parece que, é uma cidade grande, né, segundo informação, um milhão e meio de habitantes, tem Arequipa, é uma cidade do tamanho de Campinas, então não é uma cidade pequena, não, agora, aqui, já começou a complicar um pouquinho mais o trânsito, apesar que nós estamos a 2.300 metros, do estacionamento, aonde a gente vai, mas está parecendo que é um trânsito normal, de cidade grande, até agora, nada de, de anormal, nesse trecho aqui, depois que a gente, entrou ali, em Arequipa, aqui em Arequipa, e agora, aqui em Arequipa, chegando no estacionamento, aonde nós vamos ficar, será que já passou? Já passou. vamos ver aqui, aonde que é a nossa entrada, porque eu acho que, passamos aqui um pouquinho, da entrada, mas vamos ver aqui, cuidado aí, é aqui, gostaria de estacionar, mi casa rodante, é aqui? Ah, olha eles aí, aqui é melhor, viu, resolvi vir para cá, porque, tem lugar, água, tem tudo aqui, olá, tudo bem? Somos amigos, desses, desses dois, estamos com mais dois veículos, está bem? Está bem. Por onde entramos? Por lá? Então, vamos dar o ré, e entrar, é isso? Não está bem. Então está bem. Bom dia, amigos, bom dia, família, bom dia o pessoal, que segue a gente aí no canal, começando mais um dia, estamos indo lá na Praça das Armas, e vamos fazer um City Tour, um City Tour aqui, em Arequipa.